A reforma e ampliação da unidade de tratamento intensivo do Hospital Santa Isabel foi concluída e entregue nesta quinta-feira. A solenidade de reinauguração contou com a presença de autoridades estaduais, municipais, amigos e funcionários do hospital. A UTI está uma beleza, uma das melhores que eu já vi. Muito bem equipada, com uma estrutura muito moderna. E a gente conhece o corpo clínico, a direção, a qualidade. E os resultados que todo dia são apresentados à sociedade. Por isso é uma alegria ver a inauguração e o serviço entregue à sociedade. Nós fizemos uma parceria, passamos aqui quase 6 milhões de reais e já assumimos novos compromissos. Com a reforma, a área da UTI do Hospital Santa Isabel passa de 290 metros para 867 metros quadrados. A obra, equipamentos e material permanente custaram aos cofres do Estado cerca de 5 milhões de reais. Os novos espaços, são 27 leitos, estarão à disposição dos pacientes já a partir da próxima semana. É uma UTI, que eu diria melhor, do Estado, em termos de equipamentos e modernidade. Mostrei para ele agora os leitos, por exemplo. O leito, ele serve para leito e poltrona. Não precisa mais mexer com o paciente, tirar o paciente do leito para a poltrona ou vice-versa. E agora, com essa UTI, nós sentimos a necessidade também de ampliar a UTI coronariana. E como você viu, que ele prometeu que vai fazer, atender o nosso projeto a partir de junho. A UTI coronariana, nós vamos passar de 7 para 10 leitos devido ao espaço físico. Mas vai também dar em torno de quase 5 milhões, 4 a 5 milhões, pela obra física e equipamentos. Porque nós temos que substituir tudo. O secretário estadual de saúde, João Paulo Kleinobing, e o prefeito Napoleão Bernardes, destacaram a importância da reforma e a necessidade de novos investimentos para o hospital. Essa ampliação, além do número de leitos adicionais, que vai contribuir muito para suprir essa devasagem de vagas que há no Estado, mas seguramente também em termos tecnológicos, já que são equipamentos de vanguarda, de ponta, o que vai permitir avanços muito significativos nessa área que é tão importante. O Promenal, que tem neste hospital um grande exemplo da sua organização comunitária, daquilo que a cidade é capaz de fazer, o São Isabel nos orgulha, orgulha a cidade, orgulha a Santa Catarina, e o Estado vai continuar participando. O próprio governador hoje autorizou não só o pagamento agora, nos próximos 15 dias, das diárias do ano passado, mas também o estudo para que a partir de junho se faça ampliação da UTI coronariana. Na solenidade de reinauguração da UTI, o médico e vereador Marcelo Lanzarim enfatizou que a obra favorece toda a região e que o hospital é referência nacional. Sem dúvida nenhuma vai beneficiar não só o Promenal, mas toda a região, até porque o hospital São Isabel é referência em muitos serviços, inclusive na área de transplantes, então a UTI do hospital São Isabel agora ampliada vai permitir que esses serviços todos possam beneficiar não só a região, como eu disse, mas o Brasil todo, porque o São Isabel, como eu disse, é uma referência nacional, inclusive em transplantes. Para o presidente do Legislativo, vereador Mário Hildebrandt, a reforma e ampliação da UTI é de extrema importância. Ele destacou ainda o empenho do governo do Estado para viabilizar a obra. Na realidade, é extremamente importante para a cidade, podemos ver o resultado do retorno dos impostos da nossa população. E o governo do Estado, o governador Raimundo Colombo, agora com o secretário de Estado da Saúde, João Paulo Kleinbin, estão empenhados para trazer novos recursos, trazer novas ações e aqui foi inaugurada uma, mas já com promessa de novas unidades de UTI, especialmente coronariana.